Pedro, pela tua experiência nesse estudo, você diria que está na hora de mexer um pouco no plano nacional de imunização, porque no início foram priorizados os idosos porque eles morriam mais, agora os jovens estão se contaminando muito e aqui em São Paulo são feitos inquéritos sorológicos com uma amostra da população que mostra que na periferia, principalmente por questões de moradia e pela necessidade das pessoas saírem para buscar alimento, elas têm um risco muito maior tanto de contaminação quanto de morte, seria o caso de priorizar outras populações nesse momento? Olha Maria, na verdade, primeiro dizer que o grande problema do plano nacional de imunização é a disponibilidade de doses, o ordenamento que foi feito na lista de prioridades não me parece tão problemático. Agora, essa sugestão de priorizar as populações mais vulneráveis é uma sugestão que eu tinha dado lá atrás e que eu acho que continua sendo válida. O EpiCovid no Brasil inteiro mostrou que as pessoas mais pobres têm o dobro do risco de infecção. Então, as populações mais vulneráveis sendo vacinadas primeiro, a gente consegue controlar as hospitalizações e boa parte das mortes. Então, se eu pudesse dar uma recomendação para priorização, certamente que eu recomendaria sempre começar pelas populações mais vulneráveis e aí pode usar cadastro único, beneficiários do Bolsa Família ou qualquer outro indicador que identifique as pessoas mais vulneráveis. Antes de passar para o Thomas, eu vou ficar nessa discussão das prioridades, Pedro, porque tem muita gente perguntando se quem está na UTI em estado grave ou quem teve a doença na sua forma grave deveria estar nas prioridades. Eu nem sei se quem está na UTI em estado grave poderia ser vacinado. É uma dúvida que eu tenho derivada da dúvida do tuiteiro. Então, eu queria que você respondesse isso. Olha, Vera, é muito difícil direcionar a campanha de vacinação nesse nível. Olha, quem teve um caso grave, então passa a ser prioridade. Tem outras pessoas que até argumentam o contrário, porque quem teve um caso mais grave normalmente gera mais anticorpos e, portanto, poderia esperar um pouco mais. Eu acho que a priorização deve continuar nessa lógica, profissionais, idosos, portadores de doenças crônicas e as populações mais vulneráveis devem entrar na lista de priorização. Mas, repito, a nossa situação mais urgente é a disponibilização de vacinas. E, para isso, a gente precisa de um mutirão, incluindo as agências internacionais, que olhem para o Brasil nesse momento, como lá atrás nós olhamos para o Congo, na época do ebola. O Brasil, hoje, é o Congo daquela época. O Brasil representa, de verdade, uma ameaça à saúde global pela possibilidade do surgimento de novas variantes com essa campanha de vacinação muito lenta que nós estamos tendo. Eu vi que a Cristiana pediu a palavra. Por favor, Cristiana, queria te ouvir. Não, eu queria só complementar, porque até recentemente, a gente, de fato, acreditava que a gente tinha uma proteção que poderia durar entre seis a oito meses depois da infecção e que impedia ou minimizava muito o risco de reinfecção. Agora, com as novas variantes, isso é diferente, porque a gente está vendo, principalmente aqui com a P1 no Brasil, a gente está vendo que existe, sim, um risco de reinfecção aumentado. Então, mesmo as nossas recomendações da Organização Mundial da Saúde, elas agora vão sair no sentido de não deferir, não aguardar para vacinar uma pessoa que já teve Covid. Então, assim que ela já tiver se recuperado e ela puder receber a vacina, já existe, então, pelo menos 30 dias depois, a recomendação do Brasil que ela se vacine se ela fizer parte do grupo de prioritário e dos grupos que estão elencados para vacinar.